oi oi gente dessa vez eu tô aqui pra fazer a continuação do onde a gente parou né aqui a gente tem que vir pra ilha 2 aqui a gente sobe nessa cachoeira mas não por aqui tem que subir por esses matinhos que lá em cima vai ter uma mulher que vai ensinar um golpe pra gente aqui tinha uma pokebola bom já tinha gravado o vídeo só que aí houve um problema eu tive que cancelar aqui a gente entra aqui e depois que a gente termina de falar com ele é a gente tem que vir aqui falar coisa aqui vim aqui na ilha 3 aí a gente sobe vai ter uma batalha pra gente fazer bem aqui ó e aqui vai ter os motoqueiros esse cara aqui bom ele vai fazer uma mini ilha mais ou menos ali só que isso só quando ele terminar o jogo e aí bom é como já tinha falado eu tava gravando só que aí houve um erro desculpa ter aparecido isso na tela porque apareceu da hora aqui tem mais uma pokebola eu acho é não é não é pokebola é um item mas tá valendo aqui é só pokémon mesmo nossa eu esqueci de curar o bichinho burro que eu sou viu tava gravando perdi o dragonair butterfree aí agora eu tenho que voltar pra curar beleza né então galera como eu vim parar aqui na ilha tá aqui não tem nada como eu vim parar aqui na ilha não deu pra treinar muito porque aqui não tem muita coisa pra treinar não tem treinador nada então eu não treinei tanto assim hoje que eu peço um level do dragonair um level do charizard da butterfree eu pei lutando agora no vídeo anterior que não foi no anterior sim eu digo anterior o que eu tava gravando só que aí houve um problema e eu tipo para de gravar aí bom nossa que da hora o dragonair não fica dormindo da hora gostei tá a galera não se esqueçam que vai ser amanhã que eu vou trocar o nome do canal pra é mundo de tudo que aí por favor não derrota isso isso muito obrigado que é pra vocês não se esquecerem porque vai que vocês se inscrevam eu mudo o nome do canal e vocês não lembram que tinham sido inscritos nesse canal né que vai estar com o nome diferente e vocês se tiram vocês inscritos né eu quero isso eu quero que vocês continuam sendo inscritos e por isso que eu tô avisando vocês agora pra depois vocês não cancelarem inscrição né que aí isso vai ser muito ruim né pra mim eu vou ficar chateado e é isso aí bom aqui a gente vai vir falar com ela que vai aparecer o hipno e eu vou pegar então onda de choque beleza perdi o dragonair eu vou ter free e mais uma vez não derrote isso posso ni ferro a é não afeta esqueci então outra bola peguei muito obrigado por ter feito pegar um ímpio no hotel e obrigado pelo fruto também e agora tem que falar com ele que vai entregar o meteorito agora a gente volta aqui pra curar os pokémon e beleza ah deixa eu ver quantos eu já tenho 58 eu já posso pegar os dois itens que eu não peguei ainda só que eu tenho que voltar e aí agora a gente volta aqui tem que falar com eles que aí agora a gente vai poder voltar pra continuar nossa jornada né então ué ele tá aqui né ué pra onde será que ele foi eu não sei mas deixa pra lá vamos só voltar aqui então pra continuar aí agora a gente tem que vir aqui pra virilha que vai ser aqui o próximo ginásio oh meu deus tem que acertar o caminho né primeiro hum galera eu vou dar um corte eu vou derrotar todo mundo e aí eu volto aqui pro começo pra mostrar o caminho pra vocês então até logo bom galera eu voltei já derrotei todo mundo aqui ó e esse é o caminho desculpa vocês estarem ouvindo a polícia né porque aqui passa muita polícia então vai esperar o barulho passar pronto agora dá pra voltar então bom aqui está o Giovanni então bora lutar contra ele né bom Butterfree hum aqui raio mental mais uma vez bom dei meus últimos dois doce raros para o Dragonair porque bom ele tá precisando treinar então né e já que na ilha eu não consegui treinar muito fazer o que mais uma vez raio mental eita já era beleza agora você vai ser a estrela surfar Dragonair Duggetril deixa eu ver tá beleza Gairadus surfar Derrotei Derrotei Dragonair mais uma vez Pokémon Gairadus agora Hidrobomba surfar Dragonair Nendoking Nendoking é o último pokémon dele então a gente vai derrotar Hidrobomba Pulso d'água tá beleza Hidrobomba mais uma vez e derrotamos o Giovanni sim ele é o líder da equipe rocket e o dono do ginásio então galera hum é provavelmente vai ter mais esse e o próximo vídeo porque tipo vai ser difícil a gente passar da elite dos quatro aqui hein precisou de Drowns pra poder ensinar pra ele ah não sei se eu mostrei em vídeo mas aqui tinha uma pokebola vocês provavelmente já perceberam antes então tá beleza o Dragonair agora que eu vi ele parece muito uma cascavel ele foi inspirado em uma cascavel não é possível aqui a gente vai lutar contra o rival de novo onda de choque e mais uma vez nossa tá não quero trocar aí Meow não to rodando beleza hum hiper poção Dragonair Dragonair vem troca de lugar com a Butterfree raio mental e tal mais uma vez deixa eu ver agora vai vir o Growlite ah eu acho que ele consegue sim furia do dragão mais uma vez e mais uma vez e mais uma vez meu deus do céu então então pokémon Butterfree beleza poçonífero então também raio mental humm ventania é vai ter que ser no ventania mesmo raio solar tá 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 fazer o que então agora ele vai usar a casa eu só tô fazendo ele só pra poder treinar ele né então nossa poçonífero poçonífero não vai Machop rasteira isso nossa achei que é do super efetivo porque eu tô aqui tipo psico mas fazer o que então tá gaira dos hidrobomba nossa surfar fúria do dragão isso aí fúria do dragão tá dando pelas torres e dragonair hummm hummm tá acabou minhas esperanças então Under Chalk é agora vai ser Charizard contra é e eu já perdi porque cara o Blastoise o som de Oto Dagger ele já me derrota então né eu perdi perdi pro rival então vou ter que fazer assim deixa eu ver tá dragonair não preciso mais treinar então vou colocar deixa eu ver o Gaira dos na frente não 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 vou colocar o dragonair porque primeiro o Pidgeot então dragonair como ele tem ataque elétrico ele vai se sair muito bem contra o Pidgeot onda de choque hummm tá beleza então Gaira dos Zai hidrobomba surfar beleza miau é você hummm hiperpoção aqui beleza agora eu vou usar o Gaira dos com o surfar grow light grow light romantel gairados hidrobomba beleza execute 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 eu vou colocar o charizard hummm lança chamas Blastoise então dragonair agora é você eu pensei eu pensei em uma estratégia mas é melhor já colocar o dragonair então né tenta furo do dragão é dá mais dor não sei nem porque eu não tava atacando furo do dragão então então gairados hummm furo do dragão mais uma vez pronto derrotamos o Blastoise hummm mantou o gairados né porque ele tem que treinar também nossa então passonífero hummm ventania nossa charizard vento de fogo derrotamos o rival então agora a gente vai ter que voltar pra curar porque só vai ter a gente só vai poder curar quando a gente passar do do esqueci o nome mas a gente tem que passar por uma caverna pra poder chegar lá beleza pronto finalmente a gente chegou na liga tá não opa antes de eu ir galera eu vou dar um corte que eu tenho que comprar alguns itens então quando eu já comprar e estiver nesse mesmo lugar eu volto bom galera eu voltei e eu só voltei aqui porque bom a gente tem que pegar os outros itens então agora a gente tem que vem calma aí tá lavander não vermelho não também não também não deixa eu ver em lavander primeiro porque aqui tem um negocinho pra passar então deixa eu ver se aqui tem alguma coisa tá não tem nada bom eu lembro que tinha um caminho do safari que tinha um caminho do safari aqui em fuxia que era aqui ó eu não lembro agora se era aqui ou se era do outro lado tá tá era aqui mesmo sim beleza eu acho que a gente já pegou todos itens é isso eu não sei mas eu acredito que sim então mas antes deixa eu né ver se aqui tem alguma coisa ou não então galera eu acho que a gente já pegou todos se eu não tiver pegado todos aí vocês colocam aí nos comentários pra ver se alguém já jogou né então a gente vamos só passar a caverna depois eu vou ir lá pras ilhas de novo pra conseguir pegar o próximo h&m que é o rock smash que se a gente quiser fazer o pós game a gente tem que pegar se não me engano no pão beleza aqui já começa a parte da água tá aqui de novo beleza e essa foi a última não falta mais essa pronto chegamos aqui agora cadê Maxipel pronto essa pedra tá apareceu um ônix mas não vou querer capturar só depois eu capturo ou não né ah vou ter captura sim porque eu tenho que completar 600 espécies de pokémon capturadas né então pra poder zerar para poder fazer o pós game então aí aqui agora tá era pelo outro lado mesmo então furo do dragão ele só vai evoluir no level 55 então 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 Butterfree raio mental mais uma vez tá bonita humm tomara que não me dê um ataque tipo fogo isso muito obrigado rap rap dash poçonífero raio mental humm isso é muito difícil que que é isso então surfar mais uma vez agora nintails é não queria tanto uma nintails tá pronto então aqui bolsa humm reviver Butterfree e Dragonair então humm hiper poção dragonair e Butterfree aqui quer saber eu vou te capturar vai deixa tanto no sapo que eu vou até te capturar agora tá não deu porque eu derrotei então você quer ser capturado então puxe ataque tipo fogo ou ataque tipo dragão não sei então outra bola eu sei que não vou capturar então beleza tchau me deixa paralisado então tchau sai sai eu não quero lutar com você se eu não me engano ali a gente vai conseguir um Harry Candy e aqui isso eu consegui um TM então aqui agora é só a gente tá não é assim pronto aqui empurra vem pra cá pegamos o Harry Candy pronto porém pode Maruac Maruac beleza confusão tá raio mental mais uma vez mais uma não derrotou então miau bolsa ultra bola e pegamos aqui bolsa hiper não na hiperpoção não é reviver water free agora sim hiperpoção se eu soubesse que ia ser tão difícil assim teria comprado mais itens quer saber galera eu vou dar um corte aqui até eu derrotar esse treinador já volto bom galera eu voltei eu só subi aquela escadinha aqui ó viu já derrotei ele e já cruei meus pokémon então usa de novo mesmo que não tá funcionando o repel né é melhor usar porque bom não sei então tem que achar agora o repel que eu perdi ele maxipel aqui quer saber aqui oh meu deus aqui 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 pronto aí agora em passa 3 então dá pra continuar water free raio mental mais uma vez ah vai ser vai ser machope raio mental beleza machope raio mental e confusão pronto e agora tá beleza pegar aqui essa pokebola sai aqui é raro então deixa eu dar um save aqui aqui butter free raio 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 mental tá beleza raio mental outra bola minha última outra bola ficou valeu aqui vamos pegar essa pokebola deixa eu fugir caramba que agora a gente vai ter que subir essa escada empurrar essa pedra mas tem que tomar cuidado aí aqui pode ativar a bicicleta e empurrando tá não tem pokebola então cai fora daqui oh meu deus tá reviver galera eu tenho que guardar um pouquinho nos meus itens viu butter free opa dragonar beleza opa 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 isso não ai que susto achei que não ia dar isso aqui ai agora a gente passa aqui pra cá beleza tem que empurrar aqui tem que empurrar aqui ai ai agora tem que ter que vir aqui aqui vai tá liberado passa por aqui ai agora agora oh meu deus oh meu deus tá beleza a gente tem que empurrar essa pedra cai junto aqui e agora só empurrando ela pô pô achei que o maxi apel ia funcionar né não tá funcionando pronto ai agora aqui abriu só a gente subir e galera chegamos né aquele carinha ensinou um ataque mas não quero falar com ele chegamos esse daqui é o caminho ó passa por aqui passa por aqui pronto chegamos na liga bom eu vou tentar fazer 25 minutos de vídeo né então deixa eu guardar meus itens que vai ser melhor Leon hum guardar item guardar antídoto não lógico que o antídoto não tá pedra da lua vai guardando reviver não éter não então desperta pedra eterna velocidade x óculos escuro tá galera hum repara tudo não proteína ah tá bom descongela tá aqui um amuleto guarda reparte o xp guarda docearo guarda aí pronto beleza tudo aqui então agora eu só tenho que retirar o antídoto porque eu guardei não era pra ter guardado então aqui antídoto pega de volta e agora sai vamos falar coisa daqui vamos comprar repara tudo que é importante 5 max poção 10 reviver 15 nossa gastei quase tudo cura tudo cura tudo não não quero e beleza eu vou encerrando esse vídeo por aqui no próximo a gente já vai derrotar a liga porque eu já vou ter treinado bastante e aí bom é a gente termina essa série e se vocês quiserem o pós game vocês tem que deixar 50 likes no próximo vídeo então isso vai ser muito importante porque né então eu vou encerrar o vídeo por aqui e tchau tchau tchau